Gente, várias equipes estão mobilizadas para descobrir o que aconteceu. Quem está por trás da morte da dona Maria de Fátima, moradora aqui de Campinas, saiu para fazer uma carinhada, desapareceu e foi encontrada sem vida em um terreno às margens de uma estrada, não muito longe de onde ela morava. A suspeita é que essa mulher tenha sido vítima de um crime sexual. Câmeras de monitoramento devem ajudar nas investigações. Tiago Santos, com imagens do Wesley Gratiano. O que você viu lá, Tiago? Uma mulher de 39 anos, muito apegada à fé, à família e aos amigos. Maria de Fátima Marques de Miranda agora está morta, cruelmente assassinada. Estava desaparecida há mais de 12 horas. Saiu de casa na manhã da última segunda-feira e não voltou mais. Com o avançar das horas e nada da Maria de Fátima voltar para casa, a família começou a ficar desesperada e ligou para um 90 da polícia militar. Na sequência, veio aqui para essa delegacia para registrar o boletim de ocorrência de desaparecimento. E aqui no DP, o marido da vítima contou que a mulher saía de casa todos os dias, geralmente na parte da manhã, para fazer caminhada, naquele mesmo trecho, que às vezes ia acompanhada, mas que desta vez foi sozinha. A mulher disse que não ia demorar muito para voltar para casa. A espera angustiante levou amigos e parentes a compartilharem uma publicação sobre o desaparecimento da mulher nas redes sociais. E todos os moradores do bairro se juntaram para tentar encontrar a vítima. Depois de mais de oito horas de buscas intensas, chegou a notícia que não poderia ter sido pior. Um dos irmãos de Maria de Fátima encontrou o corpo dela já sem vida nesse terreno. Como a gente pode observar, aqui há uma cerca de arame farpado. Só que bem aqui no canto tem um vão, olha só, que com facilidade eu passo por ele. Qualquer pessoa, portanto, poderia ter acesso a esse local. O corpo da vítima foi encontrado naquela direção. A notícia logo se espalhou e muitos populares vieram até aqui. O local fica às margens de uma estrada que dá acesso aos bairros Campina Grande e Residencial São Luís, onde ela morava em Campinas. A polícia militar foi avisada e veio até aqui para preservar o local até a chegada de investigadores da divisão de homicídios e também da segunda seccional aqui de Campinas. Esses policiais estavam acompanhando os trabalhos da polícia científica. Os peritos criminais, assim que chegaram aqui, encontraram a vítima com a saia que vestia levantada e a roupa íntima estava jogada ao lado do corpo. Isso levou os policiais a crerem que a vítima tenha sofrido uma violência sexual. Havia algumas perfurações, principalmente nesta região, mas a arma usada no crime, possivelmente uma faca deste tamanho, não foi localizada por aqui. Os peritos tiraram fotos e coletaram provas neste lugar para fazer um laudo técnico oficial. Atrás deste muro alto, que possui bastante proteção ali em cima, fica uma área que é controlada pela Infraero. Lá dentro tem uma torre de sinal, até porque aqui onde a gente está, em cima, passam aviões que vão pousar no aeroporto de Viracopos. Esse local controlado pela Infraero fica bem ao lado do terreno onde a vítima foi encontrada. Eu vou até pedir para o Wesley Gratiliano vir até aqui, para ele mostrar a aproximação de um avião aqui, passando exatamente por este ponto. Esse avião vai pousar no aeroporto de Viracopos, que não fica tão distante daqui. Esse local, ele é bem monitorado, justamente por questão de segurança. Então a Infraero instala várias câmeras aqui. E olha só, essas duas, por exemplo, uma delas está apontada para a rua e a outra para o interior do terreno. Essas imagens vão ajudar bastante a polícia nas investigações. Após a liberação do local, o corpo foi encaminhado para o IML de Campinas. E o resultado do exame de necropsia, que vai determinar as causas da morte, será entregue para a polícia civil. O caso foi registrado como estupro seguido de morte e deve ser encaminhado para a delegacia da mulher. Ainda não há pistas do assassino de Maria de Fátima. 13 horas e 41 minutos, o nosso núcleo de jornalismo está acompanhando esse caso nessa tarde de terça-feira. Eu acredito que logo mais no SP Record, tenhamos novidades. Esse caso que já vai ganhando grande repercussão, o desaparecimento de Maria de Fátima e o desfecho dessa história, que é uma tragédia. Essa mulher que foi assassinada. Agora, o Tiago mostrou ali as câmeras da Infraero, que vão ser, já estão sendo requisitadas, né? Ou seja, o conteúdo dessas câmeras, conteúdo já requisitado pela Infraero. Isso aí pode ajudar demais. E são câmeras de alta tecnologia ali, são câmeras bem modernas. Eu imagino que tem ali uma riqueza de imagens que vão ajudar. Essa riqueza de imagens vai ajudar com certeza. Deve ter muita nitidez, é o que nós esperamos. Né? Para que possa ser descoberto o que aconteceu. E se você tem alguma informação que possa ajudar a polícia a desvendar esse caso, entre em contato com o Disque Denúncia 181. Você não precisa revelar a sua identidade.